Eu vou dar um novo rumo pra minha vida, uma nova carreira. Não vou abandonar o sonho de ser jogador, porque eu nasci pra ser jogador, né? Mas vou fazer uma carreira nova e vou começar a botar dinheiro dentro de casa. Sério? E eu conto com o teu apoio. Vou virar madrugadas trabalhando aí, mas vai ser pra sustentar a família. O que que tu vai fazer? Me conta. Vou montar um grupo de pagode. Meu Deus, eu não acredito. De boleiro pra pagodeiro, não. Passada do samba. Não, meu Deus, não. É na passada do samba, que você vai sambar. É na passada do samba, que você vai sambar. Tá indo aonde? Ei, ei, tu tá indo aonde? Ô, amor, tu vai ensaiar? Ensaiar o quê? Eu não te falei que eu montei o grupo de pagode passada do samba? Tu tá de brincadeira. Não, vou ensaiar porque tem show. Agora eu sou músico, amor. Agora esse é meu trabalho, esse é o sustento da casa, pô. Era só o que me faltava. Ah, me respeita, né? É na passada do samba. Os outros caras são bons? Caramba, os guris tocam direitinho. Não são músicos que nem nós. Mas é, mas os caras são bons. Ah, vamos ensaiando direito aí nós vamos bagunçar. Não, mas esse nome, hein? Esse nome ficou fera. Passada do samba. Pai, aquela coisa, o nome já disse se vai ser sucesso ou não. Passada do samba, já vejo no Faustão. Ô, louco, meu, passada do samba. Passada do samba. No arquivo confidencial. Passada do samba. Passada do samba. E você vai sambar. É na passada. Olha o ônibus, olha o ônibus. Olha o ônibus. Boa, boa, boa. Vai chegar ensaiadinho no ensaio, né? Vai, vai, vai. Olha o ônibus. Ô. Como é que vai ser dos meninos aí, pô? Ah, não sei, meu. O boleiro falou que largou do futebol aí, tá com uma grana estourada, disse que vai investir no grupo aí, o boleiro. O que será que ele tá apontando? Diz que agora a vida dele vai ser a música, vai investir uma grana. Aí qual o nome? O nome do grupo parece que é Passada do Samba. Passada do samba. Ah, já não sei o muro. E aí, já tem agenda? Como é que tá, ônibus? Os caras são Passada do Samba, é certo que já tá aqui agindo. Vai, rapaziada! Oi, moleque! 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 Você é bom, hein? Dá uma afinadinha, afinadinha. Meu vocalista, é! Que é boa! Que é boa! Oi, rapaziada aí, DJ! Sucesso, espalhei, mano! Já tem talento! Seguinte! Já tem o primeiro show marcado! E fora! 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 20km daqui! Turnei regional! Já vamos começar bem! Então, eu acho que assim, como eu tenho um conhecimento, né? Sou um cara experiente aí, nós podia começar aí já o repertório, né? Começar o repertório pra cima, né? Molejão, né? A música do Molejão, a galera gosta, entendeu? Aí depois a gente vai... Não, vamos aproveitar nossa experiência aí, né? Os povos aí também, né? Não, qualquer coisa vocês podem, né? Fala com nós aí! Sabe ler parte de tudo, rapaz? Bom, coisa eu escrevo parte de tudo aí também, né? Sabe também? É mais fácil! Fica mais fácil, né? Também? Ah, pai, é aquela coisinha, né? Ah, uma percussão geral, uma rendida no cavaco, um violão, né? Bateria aí, quando eu era pequeno eu tocava bateria, tá? Não, não quer! O músico, o músico! O músico tem que... Tá, mano, vai dar um de resenha aí! Vamos meter um ensaio aí, né? Beleza, que música a gente vai tocar então? Cilada, né? Cilada! Cilada, galera! Molejão, molejão! Vai lá, vai lá! Pronto? Vamos lá! Um, dois... Tem que vir junto, né? Beleza, beleza! Beleza, beleza! Ô, cuidado! Alguém sai de fora aí, né? Vamos de novo! Ah, tá bom? Tem que ser pegado, né? Vamos lá! Vamos lá! Fazer um bonito no som, né? Vai lá! Um, dois... Só um pouquinho, né? Eu acho que nós podia fazer assim, ó. Vamos tentar sem a bateria. Só pra ver como é que fica. Aí de repente... Assim, ó. Surpreender, galera! Agora eu gosto de... Não! Começa a batucada, quando o vento vai... Já atacando ali! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Só faz a contagem, a gente vem... No tempo! É! Depois quando tu achar que é o momento, tu... Espoja! Tá bom! Eu vou botar umas luzes no palco... Presta atenção! Ô, e a batucada! A batucada! Suzinha, entendeu? É a elegância! Presta atenção no ritmo! A gente vem aqui... Vem junto! Tá bom! Foi lá! Eu vou contar, eu vou contar! Vai contar? Tá bom! Um, dois, três! Bateria! A gente tem que prestar atenção, né, rapazada? É! 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 Eu vou contar uma madrugada, ó... Não! Não! É, que vai ligando, ó... Ele vai dar! É, é, eu tô vendo tudo! Eu tô vendo tudo! Eu tô vendo tudo! É, eu tô vendo! Pô! 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 Pois é, é o seguinte, por hoje tá bom né, a maioria assim ó, chega em casa, escuta as músicas, vamos tirar direitinho né, eu vou bater essa tua contagem aí, mas tá bom. Mas o Maikai também né? Tá legal, tá legal. Vamos fazer mais um saiozinho, a gente vai chegar no show, sucesso, sucesso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou chegar lá rapaziada. Tá bom. Que coisa é tu isso aí cara, onde é que tu tirou esses caras velho? Ele falou que ia botar dinheiro que era sucesso. Como é que eu dou isso aí? Tem que botar muito dinheiro né? Não, não dá muito dinheiro. Não, não dá muito dinheiro. Não dá muito dinheiro. Não dá muito dinheiro. Passada dessa arma. Passada. A pele tá morta já. Já matou. Não sabe bater no mais o bicho. E ele é assassino de pandeiro. Não, não dá só. Falou. E aí Didi, o que achou do ensaio? Pai, a rapaziada não tá no nosso ritmo. Pois é, parece que eles estão bem enferrujados né. Ah, mas é questão de entrosamento. Com certeza. Mais uns ensaios aí vai dar certo. É, mais uns dois ensaios eles vêm. É que aquela coisa, vida de músico não é fácil. Não é, não é, não é. E a gente tá com uma bagagem né. Os caras começaram agora. Ah, isso aí é normal. O começo é assim. E outra. Consegui uma loja pra nós comprar umas roupas. Boa pai, tu precisamos mesmo. Ah, vamos chegar no show na estileira né. Ah, com certeza. O cara vai chegar na passada e os caras, ó. Os músicos chegaram. Isso. Oh, os caras do passada do samba. Isso, isso aí. Boa, boa. Vamos lá pai, vamos lá quando você tá vindo aí. Se perder isso aí tem que ir a pé. Aí a pé com os instrumentos na mão não dá. Tu tá te arrumando tanto pra ir onde? Amor, daqui a pouco tem o show né. Que show? Eu te falei que eu tô com o grupo do pagode, agora eu sou músico né pô. Mas que músico? Tu toca ali no bar da esquina e tá se achando músico. Amor, me respeita. Agora eu vou focar na carreira de músico e esse é o nosso sustento pô. Eu espero mesmo e quero que tu traga dinheiro. Fica tranquila que eu fechei um cachezinho diferenciado hoje. Aí ó pai. Aí o show ó. Aí pai. Mais de duzentas pessoas confirmadas. Duzentas? Ah. Tem que respeitar né. Estrutura é massa hein. Não, hoje. Hoje eles vão bagunçar. Bora. A galera deixa pra chegar em cima da hora né. Normal, normal. É, agora é duas horas ó. É a hora que começa o show. Pois é. É, tava marcado pra meia noite mas... O pessoal não quer ser decorado né. Ah, marca meia noite sabe como é que é né. Essa estrela... Os caras marcam meia noite e começam duas horas. E os caras do grupo tão aí né. Não, daqui a pouco eles chegam. Ele deve tá... É. Não, o insight foi bom né. O insight foi bom né. Sim, foi bom ainda. Vamos esperar mais um pouco aí galera vai... É, deve ter o trânsito. É, deve ter o trânsito. É, deve ter o trânsito. Estamos chegando, hoje. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Ô, colegas. Vamos embora. Vamos embora. Vem pra casa. Fechou. Acabou o show. Me disse aí cara. Preciso trazer mais de 100 pessoas aí hoje pra vocês trocarem aqui. Nada cara. Não veio ninguém. Nada. É o rei do migué mesmo cara. Vamos embora. Foi um show. Fechou cara. Não veio ninguém. Vamos. 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 Boleiro. Cadê as 200 pessoas que tu falou? Ah, mas tu também ficou de convidar uma galera aí e não veio cara. Convidei, mas não veio ninguém. Cara, nem os caras do grupo vieram. Eu te falei. Eu te falei. Os caras não estão no nosso ritmo. Ah, claro. Ô Boleiro. Será que é uma boa ideia isso aí do grupo de pagode? Pô. Ah, eu não sei. Eu falei pra nega velha que eu ia chegar em casa com dinheiro. Eu vou chegar sem nada. Mas só, Didi. Tem um negócio novo aí que dá pra investir. Eu acho que nós vamos se dar bem. Ok. Criptomoedas. Tchau. Tchau. Tchau.